O ex-governador de São Paulo, Luiz Antônio Fleury, filho de 73 anos, morreu nesta terça-feira, 15 de novembro, feriado de proclamação da República na capital paulista. A causa da morte não foi divulgada. A informação foi confirmada por meio de nota divulgada pelo MDB em suas redes sociais oficiais. Fleury governou o estado entre 1991 e 1994 pelo antigo PMDB, atual MDB. O velório de Fleury será na funerária Rome, na Bela Vista, centro da capital. O corpo do político será cremado em Taboão da Serra. O governador em exercício Carlão Pignatari decretou luto oficial de três dias no estado de São Paulo por causa da morte de Luiz Antônio Fleury, filho. Nas redes sociais, políticos lamentaram a morte do ex-governador. Em 1992, Fleury era o governador de São Paulo quando a polícia militar invadiu o complexo prisional da Casa de Custódia do Carandiru. Na época, 111 presos foram mortos no caso que ficou conhecido como Massacre do Carandiru. Fleury e o secretário da Segurança Pública à época, Pedro Franco de Campos, não foram investigados pelas autoridades nem responsabilizados pelas mortes.